Nesta aula, veremos como efetuar operações essenciais para o desenvolvimento do projeto. Conheceremos as principais ferramentas, funcionalidades e atários para sua execução. Este conhecimento permitirá a otimização do projeto, pois são ferramentas usadas exaustivamente para todos os processos de um projeto 3D. Abrimos o arquivo chaleiras.max para ilustrar a aula e vamos lá! Veja que temos o objeto chaleira desenvolvido. As ferramentas que vamos abordar nesta aula consistem em Select and Move, Select and Rotate e Select and Scale, encontradas na Man Toolbar. Primeiramente, habilitamos a ferramenta Select and Move. Veja que o gismo do objeto é específico para esta função, e podemos movimentar o objeto baseando-se em um, dois ou três eixos, conforme mostrado. Ao habilitarmos a ferramenta Select and Rotate, efetuamos rotações facilmente. Veja que quando aproximamos o mouse do eixo desejado para aplicar o comando, ele fica na cor amarela. Basta, então, arrastar o modelo no ângulo desejado. A terceira ferramenta que veremos é a Select and Scale, e veja que clicando sobre a ferramenta e mantendo o clique, são apresentadas três opções. A opção Select and Uniform Scale realiza o escalonamento somente no eixo ou nos eixos desejados. Já utilizando Select and Non-Uniform Scale, temos um escalonamento com uma leve variação da escala entre eixos. E a opção Select and Squash é muito útil para o processo de animação, pois o escalonamento efetuado por ela contrai ou estica toda a massa do modelo. Além da Man Toolboard, temos mais dois caminhos para acessar os principais comandos do Max. Um deles é através de atalhos. Podemos teclar W para acessar Select and Movie, E para Select and Rotate e R para Select and Scale. Note como é prático trabalhar desta forma. E outro caminho para acessar estas ferramentas é através da Quad Menus. Estes são acessados clicando com o botão direito do mouse sobre o objeto. Observe. Veja que as ferramentas estão disponíveis aqui também. Pronto! Aprendemos a utilizar as principais ferramentas de manipulação do Max. Vimos nesta aula como utilizar as ferramentas Select and Movie, Select and Rotate e Select and Scale. Com os recursos aprendidos nesta aula, teremos um melhor aproveitamento de todo o modelo e agilidade para manipulá-los. Vamos lá! E aí Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.